Olá, estamos de volta com o debate virtual e conversamos hoje sobre a varíola símia ou varíola dos macacos, doença causada por um vírus que já circula no Brasil. Dr. Marco Aurélio, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão dos infectados, uma grande parte deles ser de homens e homens que têm relações sexuais com outros homens. Eu tenho visto também uma preocupação de pessoas da área da saúde de não relacionar essa doença diretamente com esse grupo para a gente não repetir o que aconteceu na década de 80 com o HIV, que criou um estigma muito grande. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, por favor. Eu acho que é correto esse posicionamento. De fato, nós temos visto esse predomínio quase que absoluto de casos registrados, como dissemos no início do nosso debate em homens que fazem sexo com homens. Importante pontuar aqui e reforçar os mecanismos de transmissão deste vírus. Ele se transmite através do contato próximo de pessoa a pessoa. Então, nesse momento, o principal modo de transmissão registrado aqui é de entre humanos. Não há participação nesse momento dos animais na transmissão. Então, o contato é entre humanos. Por contato muito próximo, evidentemente, contato pele com pele. Isso facilita muito a transmissão desse vírus. Há um interesse de toda a comunidade científica em, de fato, compreender se por trás desse comportamento epidemiológico que a gente está vendo agora, que foge um pouco daquilo que sempre se observou em relação a esses casos de varíola símia, existe alguma peculiaridade, por exemplo, de alterações genéticas do vírus. Isso está sendo, vamos dizer, investigado. Tem sido investigada também a possibilidade de transmissão do vírus através de todos os fluidos corpóreos, né? Então, sangue, saliva, sêmen, etc., para que a gente possa compreender, de fato, esse cenário. E a gente supõe, isso é plausível, e nesse momento haja uma concentração de casos em relação a esse grupo, né? De homens que fazem sexo com homens. Entretanto, é plausível, pelas características de transmissão desse vírus, que isso não se restrinja, né? De fato, esse grupo que a gente observe, num próximo momento, há uma extensão desses casos a outras populações. Então, é muito importante que não se crie, vamos dizer, esse estigma, mas que se identifique quais são as populações que estão sob maior risco da ocorrência dessa doença. Porque isso permite que sejam feitas medidas de prevenção, não só no sentido de orientação dessa população, mas também estratégias de intervenção, como alguns países já iniciaram, como, por exemplo, tentar privilegiar esses indivíduos que são considerados de maior risco, por exemplo, com vacinação. Então, essa é uma estratégia que já foi recomendada pelo Reino Unido, recomendada pelos Estados Unidos, por exemplo, que são países que dispõem de vacinas para esses grupos e já estão, vamos dizer, fazendo recomendações, identificando aqueles de maior risco para a ocorrência dessa infecção e recomendando a vacinação nesses grupos. Nesse caso, eu até ia fazer essa pergunta para o senhor, né? Que eu vi na imprensa, né? Que alguns lugares como Nova York, por exemplo, eles já estão vacinando esses grupos, né? LGBT, QI a mais, né? Já estão sendo vacinados. Essa vacina que é aplicada hoje, ela tem relação com a vacina da varíola ou é uma vacina totalmente nova? Muito bom. Esse é um ponto muito importante que tem que ficar claro. Então, hoje, Fernanda, duas estratégias de vacinação. Uma estratégia de vacinação é aquilo que a gente chama de preventivo, antes do indivíduo, teoricamente, ter o risco da exposição ao vírus, né? Então, você identifica aquelas pessoas que são de maior risco. Então, por exemplo, esses grupos que têm, vamos dizer, essas características. Por exemplo, profissionais de laboratório que lidam, que manipulam essas amostras, etc. E você privilegia esses indivíduos com a vacinação. Existe uma segunda estratégia de vacinação, não menos importante, que a gente chama de vacinação pós-exposição. Então, vamos imaginar, Fernanda, que um determinado indivíduo descobre que ele teve uma exposição a outro indivíduo que está agora confirmado com a doença, confirmado com o Manky Fox, e ele esteve com esse indivíduo, vamos dizer, um dia atrás. Então, existe uma estratégia que a gente chama de vacinação pós-exposição, que se você conseguir aplicar a vacina dentro de quatro dias, após você ter sido potencialmente infectado, você consegue abortar a evolução da doença. E se você conseguir administrar a vacina pelo menos até duas semanas, até 14 dias dessa exposição, você talvez não consiga abortar a evolução da doença, mas você consegue minimizar a magnitude dos sintomas. Então, essa é uma estratégia também pós-exposição muito importante. Em relação à segunda parte da sua pergunta, quais são as vacinas disponíveis, se elas guardam relação com a vacina lá atrás de varíola, a gente chama aquela vacina de varíola que a gente usava, Fernanda, de vacina de primeira geração. E é uma vacina que tem associada a ela uma retogenicidade mais intensa. Então, daquela época houve uma evolução em relação a vacinas hoje disponíveis, que a gente chama de segunda e de terceira geração, que são vacinas menos reatogênicas, igualmente eficientes, pelo menos com os poucos estudos que existem com essas novas vacinas, porque são estudos basicamente de resposta imune, etc. Mas se mostraram vacinas menos reatogênicas, com menos risco de provocar eventos adversos, em particular as vacinas, Fernanda, chamadas de terceira geração, que são vacinas que, em princípio, não ocorrem replicação do vírus vacinal no nosso organismo. Então, isso faz com que essas vacinas possam, inclusive, ser administradas em pessoas que, eventualmente, sejam portadoras de doenças que comprometam a imunidade dessas pessoas. E são vacinas feitas com o vírus da varíola. Mas como há muita similaridade, como nós destacamos, a despeito dela ser construída a partir do vírus da varíola, ela provoca também proteção, ela induz proteção cruzada, vamos dizer, contra o vírus monkeypox. Então, vários países já estão, vamos dizer, acelerando a produção dessas vacinas, para que a gente possa privilegiar essas populações de maior risco com essa estratégia. Obrigada, doutor Marco Aurélio. É excelente essa questão da vacina, né? Isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, assim. Doutor Pedro, a situação aqui no Rio de Janeiro, o grupo de pessoas infectadas aqui no Rio de Janeiro, reproduz essa proporção, né, de ser mais, a maioria de homens? Sim. Nós só temos uma mulher infectada aqui no Rio de Janeiro e todos os homens, né, pelos dados que nós temos, são homens que fazem sexo com outros homens. Então, é o perfil epidemiológico que nós estamos vendo no mundo inteiro que se reproduz aqui no Rio de Janeiro. Aquilo, como o professor Marco Aurélio falou, não é a transmissão sexual, se é importante ele ficar, ser dito, porque, inclusive, a prevenção não é por uso de condom, que seria o tipo da prevenção sexual. Então, para não confundirmos os métodos de prevenção. O método de prevenção, além do isolamento de contato dos pacientes com atividade de doença, inclui a vacinação. Então, a gente sabe que a gente poderia lançar a mão com mais facilidade. Alguns países já estão utilizando as vacinas disponíveis para varíola. Com sucesso, ao que tudo indica, né, os poucos resultados que nós já temos dos Estados Unidos e do Reino Unido sugerem que está tendo sucesso. Então, a gente espera que a abordagem preventiva e terapêutica seja rapidamente acessível, já que nós vimos a capacidade do sistema de saúde, com todas as limitações das cadeias de suprimentos da COVID, que a gente conseguiu de uma forma, talvez até inesperada, antes da COVID, ter uma grande capacidade de gerar essas respostas à saúde pública. Pelas informações que os senhores têm sobre a evolução da doença, é possível que exista uma campanha de vacinação da varíola? O que a gente tem visto em relação ao perfil da doença, imaginava-se que talvez ela tivesse um comportamento como aquele descrito na África, onde ela é endêmica, né, e lá havia repórter de que a doença provocava, uma letalidade, letalidade é o termo que a gente usa para designar o risco de morte entre aqueles que adoecem por uma determinada enfermidade, de algo em torno de 10%. Felizmente, o que nós estamos observando é que a doença tem se comportado de forma diferente, fora da África. Então, o que nós estamos vendo é que nesses surtos, os casos têm sido autolimitados, na sua grande maioria, né, a grande maioria deles com formas menos graves do que supunhamos, que observaríamos. Não há mortes relatadas, né, há esse caso que está sendo investigado, mas nesses mais de 8 mil casos do mundo, não temos visto, né, a ocorrência de mortes. Então, tudo isso é muito importante na hora de compreender, vamos dizer, a carga da doença. Eu acho que uma informação também que tem que ficar clara é que, a despeito de existirem essas vacinas, elas não existem para nós aqui no Brasil nesse momento. Então, não há no Brasil a disponibilidade de uso dessas vacinas, a exemplo da nossa região aqui na América Latina, né. Então, a PARO, a Associação Pan-Americana de Assistência, tem junto à Organização Mundial da Saúde, iniciado, esforços, né, iniciativas no sentido de providenciar um estoque, pelo menos, de segurança aqui para a nossa região, mas é importante enfatizar, nesse momento, essas vacinas de segunda e terceira geração não são disponíveis aqui no nosso território. E existe também, só a título de curiosidade, né, é importante destacar nesse momento, né, para os casos graves e, eventualmente, casos que se mostrarem mais sintomáticos, existe um medicamento licenciado também fora do país, ainda não disponível aqui, é um medicamento que se mostrou útil para minimizar a gravidade desses casos, né, que, eventualmente, ocorram com maior virulência, agressividade, o tecovirimate, ele não é disponível aqui, mas é uma droga antiviral que pode ser também utilizada estrategicamente em casos, por exemplo, em imunodeprimidos, em populações que possam, eventualmente, cursar com maior gravidade da doença. Dr. Pedro, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas só para reforçar, aqui no Rio tem algum lugar de referência para tratar as pessoas que estão aí com essa doença? A suspeita que o paciente tem deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima do seu território, porque ali que é o local para a gente fazer o acolhimento. O nosso centro de referência recebe os pacientes que foram identificados como suspeitos em toda a atenção básica do estado do Rio de Janeiro. Óbvio que, eventualmente, vão para outras unidades, por exemplo, unidades de emergência, unidades de pronto-atendimento, eventualmente entra por unidades privadas de saúde, saúde, mas não vai direto para o centro de referência. Ele é acolhido na unidade básica do território ou no outro local que o paciente acha mais conveniente. Perfeito. Uma outra questão também que eu gostaria de falar é que as mães estão muito preocupadas com crianças, porque as crianças vão para a escola ou para a creche e elas têm muito contato, elas se embolam, elas se tocam muito, né? Então, eu gostaria de perguntar aos senhores em relação às crianças, se é uma preocupação que faz algum sentido, se há crianças infectadas. Bom, eu sou pediatra, né? Além de infectologista, claro que esse assunto é muito caro para nós, é muito importante, a gente está muito atento a isso, mas, de fato, nos casos registrados, por exemplo, no Reino Unido, de quase mil casos registrados, há um único caso abaixo de 15 anos de idade. Aqui, entre nós, ainda não há uma confirmação clara, existem casos suspeitos, né? Existem casos registrados também em menores, mas são casos pontuais e o que nós observamos é que esses casos que ocorreram em crianças eram crianças que eram contatos muito próximos de indivíduos que tinham tido a manca hipóxi, indivíduos que tinham tido a varíola símia. Então, é claro que a descrição entre os grupos que são teoricamente de risco para complicações, além dos imunodeprimidos, encontram-se as gestantes, Fernanda, e as crianças, particularmente aquelas menores de 8 anos de idade. Então, classicamente, imunossuprimidos, gestantes e crianças são grupos em que, teoricamente, a gente pode esperar formas mais graves da doença e, portanto, são grupos que a gente fica sempre muito atento. Mas, felizmente, até o momento, são anedóticos, são pontuais os registros de crianças e todos eles associados a casas em que houve um contato muito próximo, na residência, etc., com o caso índice. E a criança... Desculpa, doutor Pedro, só para terminar a minha pergunta. Por que, Fernanda? A criança, ela tem um desenvolvimento pior ou melhor da doença, no sentido... Ela é um grupo de risco, Fernanda. Ela, teoricamente, é um grupo de risco para formas mais graves. Por quê? Características e peculiaridades do próprio sistema imune dessas crianças, né? Então, algumas doenças têm essa característica e a varíola símia, classicamente, o grupo de crianças é um grupo suscetível a formas mais graves, uma vez que sejam infectadas. Perfeito. Doutor Pedro, o senhor gostaria de complementar? É que o potencial de transmissão da monkeypox, a experiência que a gente tinha na África, já indicava que ela tinha potencial epidêmico. Se a gente lembrava da Covid, a gente falava tanto do número do R0, né, que no final representa o número de pessoas que são infectadas secundariamente a partir de um caso índice, sabidamente era acima de um na África, mas não era muito alto de uma transmissão explosiva, tanto que os casos, mesmo na África, tragicamente sem assistência de países com maior capacidade financeira para combate às enemias e epidemias. Eles não tiveram explosão de casos consecutivamente nos vários anos que eles tiveram picos maiores, mas eu lembro que de 2005 para cá, cada uma, cada um desses picos de casos no Congo, principalmente na República Democrática do Congo, mas também na Nigéria, é maior, mas também não explodiu, né, com perda de controle absoluta, sugerindo que ela tem uma certa limitação para se expandir na comunidade. Então, talvez o que a gente tenha vendo é um subgrupo da população que, tendo um maior número de contatos próximos, a gente está vendo um espalhamento maior a nível global. Mas já houve situações passadas em que estava fora da África e que não houve uma grande explosão. O caso clássico foi nos Estados Unidos, associados à transmissão por roedores importados da África que tinham infecção por monkeypox, e ele não disparou. Mesmo que haja uma diferença específica dessas cepas que estão rolando hoje no mundo, não parece ter nada que justifique a gente achar que vai ter um comportamento explosivo entre crianças ou entre outras populações. Talvez isso tenha acontecido que, pela primeira vez, ter um subgrupo, ter um contato mais próximo com relações românticas, e aí, por isso, que está um pouco mais amplo do que em situações prévias. Não parece, até o momento, ter identificado um fator de virulência que justifique o maior número de casos comparados às situações anteriores. Então, algo que a gente já sabe, é possível que não haja nenhuma grande explosão de casos, caso vá para outro perfil epidemiológico, seria apenas alguns poucos mais casos, além do que a gente está vendo hoje. Então, a questão é, mantendo esse perfil epidemiológico, ainda haverá um grande número de casos, mais restrito a essas especificidades, ou seja, provavelmente homens que têm relação sexual com outros homens e que, por isso, têm contato mais próximo, mais frequente. Talvez, doutor Pedro, essa não explosão dos casos explique ou ajude a explicar que o contato, o contágio aéreo é mais raro mesmo, né? Porque imagino que o contágio aéreo, ele se dissemina e contamina um número maior de pessoas. O contágio aéreo, sabidamente, não é para o aerossol. Ou seja, o contato aéreo simples, que se espalha pelo ambiente, pelo ar do ambiente, não ocorre. É a proximidade do contato que contamina fome, transmissão direta, proximidade e secreção. Então, a gente não acredita, a não ser que haja alguma mudança na virulência do vírus, que haja uma explosão maior de casos que peguem outros grupos populacionais de maneira fora de controle. Exato, e gotículas respiratórias, não é? Então, para a gente encerrar aqui o programa, os senhores gostariam de dar alguma recomendação para a população, o que as pessoas devem fazer, se desconfiar, se tiver algum problema. Doutor Marco Aurélio, poderia começar, por favor? Eu acho que o importante é que a população esteja esclarecida em relação às características dessa doença, para que possam reconhecê-la e imediatamente diagnosticá-la. Então, a gente lembra dos sintomas principais, a febre, a presença dos gânglios, aquelas ínguas no corpo, a dor muscular, a dor nas costas, que a gente tem visto, vamos dizer, precedendo o aparecimento dessas feridas, que podem se iniciar na face, mas que progridem para o corpo e tem predominado em regiões anogenitais. Então, uma vez que o indivíduo apresente essas lesões, ele procure, vamos dizer, por orientação médica, procure um serviço de saúde que possa diagnosticá-lo e orientá-lo e implementar essas medidas de controle para evitar que haja um contágio de outros indivíduos. A gente lembra que, enquanto essas lesões estiverem presentes, os indivíduos, teoricamente, são passíveis de transmitir esse vírus a quem tiver um contato próximo com eles. Então, eu acho que talvez a mensagem principal seja no sentido de alertar as características da doença, reconhecê-la e implementar essas medidas de controle da infecção para que a gente possa estar atento ao comportamento dessa doença aqui no nosso país. Doutor Pedro, para a gente encerrar, alguma recomendação especial para a população do Rio de Janeiro? A primeira coisa, como o professor Marco falou, é informação para reconhecer, para saber lidar com a condição clínica e para fazer o diagnóstico e evitar a transmissão para outras pessoas. Aí, a informação é fundamental, a gente conta com a imprensa para auxiliar nessa divulgação e que a população do Rio de Janeiro deve, qualquer suspeita diagnóstica, procurar a unidade básica de saúde do território, que é lá que ele será acolhido e será feito todo acompanhamento clínico a partir de lá. Em geral, numa unidade de referência, o Instituto Nacional de Infectologia, no Alquiocruz, mais sem pertenção básica, o território fica próximo, até porque vai haver a investigação dos casos das pessoas próximas, de casos possíveis no entorno da paciente, índice. Então, a gente recomenda que não hesite em procurar a atenção médica no caso de suspeita diagnóstica. Eu agradeço muito a participação dos senhores, trouxeram muitas informações importantíssimas aqui para a gente divulgar, né? Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerje, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal do YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.